Fala galera, eu sou o Mamute, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje eu tenho uma novidade boa pra você, cara, eu tenho uma novidade boa Uma novidade que eu não esperava, não esperava mesmo Isso aqui eu esperava lá pro fim do mês, fim de dezembro, perto do Natal E apareceu aqui hoje, apareceu aqui hoje, sábado à noite Apareceu, é incrível, eu vou mostrar pra vocês agora Eu já vou até tirar minha câmera da frente aqui, ó A gente vem na loja aqui, ó, loja de itens Guarda Natalino, e, 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 cadê ela? Operações Natalinas, tá aí, ó As skinzinhas de Natal, a Menininha, tem o Trenó também, né Tem a Menininha e o Mbappezinho de Natal, mano 800 V-Bucks apenas, é barato E são duas skins muito legais, eu vou comprar agora Eu vou comprar a Menininha no caso, né, porque eu gosto dela, eu prefiro a skin feminina Só que antes de comprar, ó, se você quiser me dar uma ajuda aí, aquela ajuda top, ó Apoie o criador, bota aqui, ó Mamute Live Aceitar Pra não dar aquela força Se você puder, se quiser me dar uma ajuda Bota aí Mamute Live na loja que ajuda bastante, viu Ajuda bastante, não custa nada pra você E me ajuda muito, tá bom? Vamos comprar a skin aqui, ó Sem mais delongas 800 V-Bucks Tá aí, ó, Operações Natalinas Bom, pessoal, deixa eu falar algumas coisas sobre essas duas skins aqui, tá O Guarda Natalino e a Operações Natalinas, tá Essas duas skins, elas são bem raras, tá Essas skins são raras Apesar de serem skins, ó, vou tirar minha câmera da frente de novo Apesar de serem skins de 800 V-Bucks apenas Elas são raras, tá Porque elas são skins de um feriado específico Elas são skins do Natal, tá É uma skin muito desejada, muito desejada Tinha muita gente querendo ela No Natal, especificamente agora que a gente tá chegando em Dezembro Tem muita gente querendo a skin do Biscoito E muita gente querendo essa skin aqui de Natal E se você tá na dúvida se vale a pena comprar ela ou não Eu diria que vale muito a pena Primeiro que ela custa 800 V-Bucks Segundo, que ela é uma skin maneira É uma skin bonita Terceiro, é uma skin de feriado específico Que torna ela uma skin rara, mano Ela é rara, tá E não tem pra vender Só vende em Dezembro Só vende perto do Natal A gente tem a opção de comprá-la hoje no dia 8 Ou no dia 9, né Dia 8, quando ela saiu, sábado à noite Domingo, dia 9 Ter a chance de comprar ela É uma chance realmente única É única Não sei se vai aparecer durante Dezembro Não sei se ela vai voltar a aparecer nos próximos dias Não sei O fato de ela ter aparecido hoje É meio estranho Porque eu, pelo menos E eu acho que a grande maioria das pessoas Esperava essa skin aqui No Natal ou na véspera de Natal Tipo no dia 24 No dia 25 Talvez um dia antes No dia 23 Ou um dia depois No dia 26 Não sei Ela ter aparecido aqui dia 8 É estranho É estranho Se você Tá esperando Pra comprar depois Pode ser que ela não apareça Depois na loja Ela, como eu disse É uma skin rara Ela Acho que ela só apareceu Poucas vezes na loja No Natal passado Né É complicado, mano É complicado Se você deixar passar Talvez você não consiga Comprá-la Depois Então Se você tem os 800 V-Bucks Aí Faz uma forcinha Que eu acho que vale a pena comprar Tá Se você Se você não tiver em casa Sei lá Se tá viajando Não sei, mano Se você conseguir ter Se você não tiver tempo pra jogar Mas pelo menos Entra no jogo Abre a loja E compra ela Porque eu acho que Eu não sei, cara Ela é uma skin rara Tem grandes chances De você não ver mais Ela pra vender Talvez Se você perder a oportunidade Só consiga comprar ela No Natal do ano que vem Já pensou? Já pensou? Ter que esperar um ano Pra ter a oportunidade De comprar de novo É apenas 800 V-Bucks Tá ligado? Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena E eu fiz esse vídeo hoje Pra falar especificamente Dessa skin, tá? Porque ela é muito maneira E ela é bem rara Tá ligado? E eu já Eu já sofri disso Já teve skins Que eu vi na loja E eu não comprei Eu fui mão de vaca Eu tinha V-Bucks Eu não comprei E depois eu me arrependi Porque eu nunca mais Tive a chance De comprar as skins Então, sei lá É uma sensação Meio estranha Você querer uma coisa E você não poder Porque não tem mais Pra vender Eu acho que vale a pena Tá bom? Mas é isso galera Esse vídeo eu queria Te lembrar da skin Mostrar pra você Que ela tá na loja Lembrar você Que vale a pena Comprar ela E é isso Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Zão bolado E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Muito obrigado pela presença Valeu Falows Fui Tchau 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 Tchau